O dia começou assim em frente à delegacia da Polícia Civil de Moarama, resultado de um cenário de guerra começado na noite anterior. Era 10 da noite. Antes mesmo da confirmação da morte da menina, a população já estava revoltada com o caso e a frente da delegacia foi tomada. Dá uma olhada nisso aqui. Será que o povo vai invadir a delegacia? Gente, vocês têm dúvida que esse cara vai ser lixado? Vocês têm dúvida? E às 11 horas da noite, a confusão começou. Bândalos tentaram entrar na delegacia. Em alguns momentos, a polícia dava explicações e tentava acalmar a população. Dá uma soma nele, gente. Dá uma soma nele que ele vai falar. Onde está a menina? Nós temos ainda esperança que ela está viva. Não vai levar o pilhão para ir embora não, hein? Mas não adiantou. Os vândalos continuaram a agir destruindo a frente da delegacia da Polícia Civil. Masastra! Mais! Mais! Masastra! Mais! O resultado? Dez veículos foram queimados, entre eles o carro dos pais da vítima, viaturas da polícia, carros da imprensa e também um caminhão. Sabe o que é isso daí? É a população querendo fazer justiça com as próprias mãos. Um homem acusado de matar uma menina de seis anos estaria sendo interrogado na delegacia de Moarama, quando a população cercou o prédio da delegacia, quebrou fachada, tentou invadir essa pequena tábata de seis anos, foi levada para a escola quando a mãe foi buscar, cadê a menina? Câmeras de segurança de uma praça flagraram essa menina entrando num gol branco. Câmeras flagraram ela entrando num gol branco. A polícia foi para cima desse suspeito aí e ele teria, teria, de acordo com as primeiras informações, falado que ela tinha sido morta de fato. A população queria saber onde estava o corpo. A população queria saber onde estava o corpo.